Obrigado. E analisar junto esse impacto na terra que catapara. Uns dias atrás, o tal deputado de Gabo disse em vários assuntos, desde corte de madeira, desde caminhões que prendido, desde a rua que ele entrou no preso, desde solicitação e incitação de ativistas de própria IGC, para ele andar, para ele poder vir face-to-face a ele, para poder defender o que ele acha hoje como caixa de direitos, que ontem estava direitos. Em um sentido, um poder oval, um poder oval, tal deputado de Gabo, que olhar em papel de atrocidades, na madeira, em troncos, que é madeira, em troncos que prendido no caminhão, e que está parado em certos caminhões, que a nossa dona acompanhar, que está na legada, um dos ministros irresponsáveis daqueles troncos, e o próprio ministro que vem desmentir, e bem-se afaziar-se de mandado, que vem para bem-defindir que aquelas que têm competências para negar, porque o ministro cristiano acusado é idóneo, é responsável, e passa em comum, aliás, ele não é momento em que o ministro se partiu e entra na coligação, e tem a proteção de capotes de ministro, porque esse partido está na governação, e esse partido é eles que têm a tutela de Ministério da Agricultura e Floresta, e Floresta. Isto quer dizer que, e continua tendo essa proteção, até aí tem as acusações, ele nem sequer é capaz de chamar, o Ministério Público tem a obrigação imediato de chamar, para responder aquela acusação, porque até é uma acusação, e com a acusação fútil, e com a acusação de um cidadão comum, estando sendo acusado nas redes sociais, na via pública, por um deputado de nação. Então, o Ministério Público tem a obrigação imediato de convocar esse cidadão, para poder bem responder sobre que troncos. Bom, que ele não tenha, ele tem a capote de proteção, e passa em comum, que os troncos não não está para saber quem tem ele. Mas, uma coisa é verdade, este tal deputado que é hoje ainda defende este tronco, e por isso não rebaterá-lo de ouvir há quanto tempo que os troncos não cortaram. Ele próprio em si, e bem bem, é um bias, com certas acusações semelhantes a essa, onde é que o Marociso Coimbalo pregava um susto, quando não o Oidebana torna na Assembleia. E a partir de lá, ele disse a defender tudo direitos humanos, para qual ele, e de comissão especializada, para segurança e direitos humanos. Então, naquele sentido, ele esvazia tudo aquilo que ele se puder. A ONU e o Partido Coman, países já garantiam mais segurança, países já garantiam mais conformidade. Então, ele entende como é que começaram a ter espaço para irribar a ser ataques. Tudo bem, eles já fizeram um trabalho nobre, eles já fizeram um trabalho de verdade. E essa, me pensa, me pensa, o Ministério Público, e dívida acompanhada neste pensamento. Agora, uma coisa que é verdade, o que é triste é que o catálogo conseguiu acompanhar dientes na Guiné. É mesmo o deputado, está na papia de floresta, está na papia até nomeações que tem na floresta, de delegados de floresta, que é verdade, que tem grandes técnicos, que podia, talvez, assumir aquele lugar, ele entender como uma cunha de delegados que conseguiu nomear do catálogo da competência espetacular. Ok, mas o que ele não tem? Agora, uma coisa que é justa, pode ser mesmo o deputado. Se é bom deputado, é bom deputado de nação. Há o primeiro que tem que zelar para o interesse de nação. Há o primeiro que a população não se torna. Há o primeiro que procura sair para subir. O que é que não passa? Para poder defender, junto da Assembleia, para falar como é a população. Com o ordenado que tem, com a dificuldade que tem, nunca poderia estar vendendo arroz a 22.500, a 27.500, até 30.000. Há o bom deputado. Há o primeiro que tem que lutar para procurar, porque é que manda deputados a bons que vigiam a governação. Para virar as situações. Agora, o que é admirável? Para não, é de um deputado. Arroz, embaixado. Porque em todo o país do mundo, ali na Bélgica, há boas também de supermercado. Por ter um arroz, o Estado, um arroz normal. Um arroz que cada quem está a comer, o que está a se alcance. Mas o Estado está procurando equilíbrio. Dober um equilíbrio mínimo para aqueles cidadãos que vivem com o ordenado mínimo. A partir de lá, que na outra parte está a dilatar. Cada quem está a viver consoante a ser luxo. Cada quem está a viver consoante a ser possibilidade. Mas, o Estado tem uma obrigação de definir camada mais desfavorecida. O Estado compreende como arroz que está pagando 22.500. Enrientado para 17.500. A população, em geral, sai em delírio de alegria. É na manifestação de contentamento. Para o Bélgica, tudo de maneira, eterno, de maneira para esse filho, talvez, conseguir comer, nem com um biaço ou doce, para poder ir para a escola. Agora, a boa deputada, o Tabim Bim, aliás, tem aquele arroz, que o próprio governo passado é estipulado para isso, a 22.500. O que nós estamos a falar? Que é o quebrado três biaços, que é o quebrado dois biaços. Aquele é 22.500. O que é que aconteceu? Eu olhando como aquele arroz. Ninguém, caso não, consegue comprar o preço que o governo estipula. O primeiro é que é o governo perigo controle do país. O governo está criando lei, e que pode facilitar e funcionar. Aquele arroz basta vender até 27 mil, 25 mil e meio, 26 mil. O governo não chega e fala, não, esse é um arroz intermédio. Inclusive, o embargo não é subvencionado, empresário que está dizendo, é outro arroz, e normal, e fixado na 22 mil e meio. Aquilo é lá, e entra em um prazo, em um lugar de luxo. Quem tem que comer, a minha mãe pode comer outro arroz, normal, que está a hora de comer, que está a hora de comer, que está a hora de 22 mil e meio, e reenteram até 7 mil e 500. Então, a boca do bolso, está a comprar aquilo de 22 mil e meio. A bom deputado, o também, o bem não pediu, quer dizer, se a boca do que a minha mãe tem que comer, aquele arroz de 17 mil e 500, então, eu tenho que orientar aquele arroz, por vontade própria, para o bem até comer, aquele arroz normal, que é de fora, para o bem até comer, no preço, talvez, 18 mil, que é o que ele se deseja. Então, mas, repara, o Estado, esse é o emagrecimento garante, que o Estado está na face. O Estado tem que ganhar dinheiro, é por fazer fácil o hospital, é por fazer fácil as estradas, é por fazer fácil a educação, é por fazer fácil, por quê? E tem vários conjuntos de situações, num país, que o Estado tem que ter dinheiro, para poder fazer fácil aquilo. Agora, a boa deputada de Gabo, não entende como, o Estado tem que estar para alegrar o capricho, porque tem nenhum arroz, que está no alcance de todo alguém, mas que não é que sabe bom. E aquilo que é mais triste ali, mais triste, é o que não é de gente, pior, mais pobre do que mim, que está ali, mais pobre do que mim, que está ali. Então, eu digo que gente, por mais que a minha coisa, não corrija mal, mas também, esse que é matrame. Então, tem a coragem, um arroz que é sempre vendido, a 22 mil e 500, pelo fato de reentrar os 17 mil e 500, e passa a ser arroz podre. e passa a ser arroz que acaba ali. A boa própria, que é alguém que não é papear, e bom, não para, não jubil, não sinta-se que é alguém, e tem condições próprias, porque tem outro arroz, que é que manda, o cara vai comprar aquele outro arroz, de bom alcance, por isso, coitados na Guiné-Bissão, que é gente na luta com eles, para jubil, como é que é poder, controlar, essa barriga. A boa que tem a força, a boa que acha que é arroz podre, deixa-no, com esse arroz podre, o pai vai cumprir aquilo que tem arroz que fica podre, vai comer como família, mas, coitados, é contente com essa arroz, e por isso, ele faz pecado na quinta terra, e por isso, não vai ter inventado coisas, só para poder ganhar visibilidade, só para poder ganhar visibilidade, para falar com um papião, um cusá, gente pega nele, e gosta de não ter visibilização, não tem gente que não seguir, e não sei o que, aquilo é tudo, e paranoia, não não ser num país, que não não tenha consciência, tudo como, é um país pobre, o Estado está na luta, coisa que custar, para emagrecer caixa, é ter dívidas para pagar, não tem, mangas problemas no país, mas entender como, é ter que dar prioridade, é ter que cortar, emagrecer, é, taxa de Estado, e também, ainda gente, não reclama, não conjunto de gente, que não bate palma, e tem gente, que não vem, para pinta, e só, coisas na metade disso, para poder falar, de como é o papiã também, que ele é triste, que ele é maior tristeza, que não passa na quinta terra, não diz, coitados, para o Estado lutar, para eles também, ora, como é aquele arroz, de 22 mil e meio, ou para comprar outro tipo de arroz, como é, como é, como é, como é, que coitado, e também, como é, que eles é 7 mil e meio, e farta, é só uma boa, talvez na pude pensa, é só uma boa, mas não passa, olha como é, que está normal, é só uma boa, mas, é capaz, é capaz de ter, e mesmo arroz, e mesmo arroz, no governo do deputado, que vendido, até 22 mil e meio, mas arroz, é só uma boa, arroz, que teve problema, arroz, que era podre, com o abuso, vindo na papia, só para ver arroz, arroz, que arroz, que arroz, acaba ali, arroz, para ser podre, arroz, que está cozido, arroz, para ser pedra, arroz, para ser o malgueta, mas, é, onde é que não vai, que é tipo de gente, não não terá, onde é que não vai, que é tipo de gente, não não terá, mas, pior, e talvez, gente que está seguindo, gente que está partilhando, e está tomando, coisas, gente menos atento, que para a rádio, e também pega, conversa, e diz, e não faz, e tem que, gente, diz, é preciso não ter coragem de avaliar coisas no mesmo sentido. Não, não. A mim olha retalistas. Retalistas que senhor pode cometer um erro, cometer um gafo. Olha e vai negociação e rubrica e seta com uma sim que ela russa diba de vendido a dezessete mil e meio e rubrica. Mas naquele documento lá também e que estava lá nada que está falando com ela agora como para para a boa russa as oito mil ou as nove mil ou a vinte mil ou para a vinda a vinte e dois mil e meio ou para a boa russa vou colocar por jamais vou colocar por jamais revendicar boa russa. Naquele documento que estava lá. O que estava naquele documento de falar com ela a russa que ela russa que se trouxe a fua e diria preço a dezessete mil e meio. É subvencionar empresário que ela baixa a russa num preço que não é possível retalistas comprar e vai vender na pré-se dezessete mil e meio e conseguir ganhar algum dinheiro. Muito bem. E aí, o que eu percebi de que o presidente é retalista ele estava na procura mostrando como ele ensina sem senhora baixa preço e nenhuma circunstância é que nega como ele que assina para baixa preço nunca é nega aquilo. Ele que aqui não procura mostrando e não procura mostrando como ensina para baixa preço de que ele é russa que é subvencionado que aquele russa baixado o preço para ver também subvencionando aquele empresário o pepo de baixa preço. O que é subvencionado aquele empresário que tem ser russa pepo de baixa preço para que os retalistas compram para que vai vender certamente a capa de baixa chegar é falar aqueles empresários a partir da russa a russa não passa a ser o x para ver retalistas não comprar para x pepo vai vender ele x Não. Eu tinha que subvencionar retalistas. Agora, então há uma coisa que está ali. A mim pensa olha senhor presidente de retalista bem e tenta explica e que aquilo que ele ensina para mim ele se tem a outra russa na estoca mas aquilo tem que ser responsabilidade próprio ministro de comércio que ele é essa responsabilidade ele manda fazer o inventário e eu vi a russa que eu comprado para já porque que a russa que eu comprado para já é comprado no outro preço certamente eu não compro aqui porque a russa é ter essa fatura é ter essa fatura então se tem essa fatura que eu comprado e você não subvenciona empresário que diz a russa esses retalistas também eles têm que subvencionar eles têm que subvencionar o Estado tem que subvencionar eles para poder ter a capacidade de baixar todo aquele preço da russa pela linha na preço de 17 mil e meio a partir de lá a discussão se trata agora alguém vai comprar os 19 mil ou 20 mil naquele período de infração a vós o preço da russa subvencionado a um empresário e baixa-se o preço para receber outro dinheiro e receber outra compensação mas é outro que comprar naquele preço mais elevado e chegar ali não e depois pior de tudo a minha ministra do comércio não é bem falar como quer dizer aquela russa que vende para já na especulação mas é um bocado lamentável porque ele quer governo irresponsável é responsável de política pública se o ministro do comércio que chamaram lá se o primeiro ministro que chamaram lá se a autoridade que tem é que eu consegui controlar a inflação tudo aqui as ações que eu faço naquela altura vou chegar ali a hoje vou chegar porque não vai tomar russa que eles vão comprar mais caro o bem vai fazer cálculo como vai mais caro também aquela não aquela que vai por fazer aquela regras o Estado que está funcionando assim porque o Estado e o pessoal é bem o Estado está para defender o mais fraco é verdade lei que tem onde a lei está para funcionar o que entra em vigor muito bem o governo está trabalhando muito bem o governo está para a lei bem funcionando é baixar a russa é determinar ninguém pode vender mais do que preço estipulado divulgação fácil e papiar na rádio e papiar na televisão e determinar para polícias e assim que o Estado está trabalhando porque se o Estado não faz que o controle responsabilidade quer de que alguém que não vende responsabilidade e a boca se vai fazer o controle agora o homem ministro de defesa vai ter mais longe vai ter mais longe não tem que ir na coisa de como é uma galinha de esquina papia dinheiro próprio que até ganha dinheiro cartonhado leva tudo para a terra não é uma boa palavra que é a palavra tudo que não está papia na Guiné inanias que estão no comércio mas não não tem que ter muito cuidado um governante tem que ter muito cuidado aqui na papia repara um governante e uma pessoa e representante do Estado que é Estado tudo que está pagando imposto tudo que está alinhado à lei da República e cidadão e cidadão prefeito como o policial guineense de cor de pele preto o policial nunca sai de Guiné mas o que está alinhado com a lei da República não cria corrupção não cria danos na República há bem que bom cidadão de que país um imigrante está alinhado com a lei da República ainda trabalha para a HCI e se diverge ainda cumpre todas as regras da República aquele bom cidadão de que país ninguém país que é tenedão país interesse do país está assente naquilo que está pensando no país quem está alinhado às regras do país e a mim que me percebi ligar até a lista eles pagam imposto a tempo e a hora eles procuram cumprir com leis até eles é que negam a nono cumpri que é lei que pudo de baixar os 17 mil é que é que a russa não vai cumprir tudo de alquina baixar agora não me cumprir que não tem arroz que não cumprir na altura que é lei que entra como é que estão defendendo nesse sentido ministro não é que o ministro vai implica as medidas de emergência vou ter consciência como tem arroz e vou ter consciência como aquele arroz e comprar num preço que antes subvenciona preço para baixar e por que comprar aquele arroz como aquele arroz vão encontrar método para subvencioná-los para ter danos para ter toneladas de aquele arroz que vai comprar com aquele outro preço como ela consegue vender ela é forçada para vender o preço às 7500 e dinheiro que ela perde e dinheiro que ela perde naquilo diferença quem que não recompensa eles e se que elas conseguem recompensar e se é ficha que boteques o que não acontece o estado da píri a população da píri ninguém ganha ganha ela tem uma listada de uma pessoa de bem e tem que preocupar que é coisas primárias aquele índice é que tem que perder dinheiro sim ela tem que cumprir o índice de 7500 agora vou ter que subvencionar eles só vou subvencionar aquele empresário que está buscando o índice e vem na Bindilba talvez 20 mil vou subvencionar eles para baixar para poder comprar as 7500 e ali encontre ainda que está ali alarme de procurar ainda incita retalistas a essa reivindicação legítima que esta vai não fazer porque eles minimamente é canega na nenhuma circunstância valeu como não não vão abaixar os as 7000 deficiências não não acerta aquela primeira é punta só aquela russa que é como para bailar como é que ela faz aquilo o ministro também falou como que ele vem de quem vem de bailar é se lamentável é preciso não ter cuidado de ter políticos em lugares de política porque ministro que ele é em lugares políticos tem que ter capacidade de transmitir tem que ter capacidade de sensibilizar ministro aqui papia por mais que o panhe raiva agora está ali xabu elemento ligado a tal ministério por mais que o panhe raiva estou com o ministro bem para a pessoa botar a bebe água que lhe ou búfala é barrada fogo esse papel cometer o cor fria quer dizer ninguém manda políticos não políticos tem que se ligar com o papel budistas agora a minha intervenção do ministro de comércio me põe mão na cabeça e foi triste altamente triste e uma chamada de atenção dentro de ministérios que tem porque é verdade foi um trabalho muito árduo para não conseguir formar governo então se o governo não está ali o governo tem que procurar ser de um governo legítimo normal não importa saber de qual partido de que competência de coligações mas na verdade não tem que ter cuidado porque a hora que coisas cubrem mal certamente não cubrem mal para a PHAGC e a hora que não cubrem mal para outros partidos a hora que coisas se cubrem bem talvez não é dividido até por si não tem muito cuidado para ter atenção em cada ministério como aquilo funciona não tem que trabalhar com espírito não tem que trabalhar com idoneidade não tem que trabalhar com população não tem que mostrar como realmente a número não está à altura de eu assumir lugares que nós sabemos não tem que só pelo fato de ser doutor engenheiro mecânico não sei o que não cargos políticos e cargos de muita responsabilidade e com muita técnica de linguagem não tem que ter cuidado nisso mesmo vai tomar atenção exatamente sobre esse assunto que passa entre ministro do comércio com retalistas e com caso da rosa não ouvi há dias antigo ministro de economia e finanças sinceramente Guiné-Bissau por mais que o camiscer bem por mais que o camiscer bem faça análise e o camiscer de rosa dicas of dicas demже E mais de 900 mil milhões de francos Cefiã. E tem mais de 83% de novo produto interno bruto. Está falando do PIB. Quer dizer, se não põe negócio na terra, no bindil. No bindil, tudo coisas que estão. No bindil, no produtos internos bruto. No bindil tudo. O que está acontecendo? Não sobrou só uma média de 17% para não dividir o nosso tudo. Cerca de 12 milhões de habitantes. Olha, riscos que não sabemos. Mas, e que é o mais grave? Olha, o ministro de Economia e Finanças é bem. É bem condamna dívida que não teme. Bíblia que não teme. Que é o atual governo deixando o quebra. É o governo acessante deixando o quebra. Desculpa lá. O que é que ele faz? Ele está bem, e também vai buscar, como é que lá, e dívida Deus não tomou independência até onde ele se nasce. Bom, eu tenho esperteza a explicação. Primeiro, e para pedir tudo o que são. E que é que eu consigo contar no quanto que eles encontrei. E que é que eu consigo contar no que lá. Tudo o que são. E para buscar o bolinho grosso. Mas que ele é dívida, Deus não tomou independência até onde ele se nasce. Tudo bem. Nós somos um país rico. Todo o país do mundo está dívida. Nem Bélgica. Ele tem dívidas. Todo o país do mundo está dívida. Mas, na verdade, ele tem que dilapidação de dívida pública. O que é que é que se faz assim? E um crime irreparável. Boa noite. Bom, vai. Aqueles que me subaçam o vídeo desse ministro. Peraí lá. É ali para ter tudo o que são. E que é que eu consigo contando. Quanto que esse governo contrair dívida. Para falar do Bacim, e, na verdade, por exemplo, ele é canega. E vai lá como é? E 900 mil milhões, não sei o quê. E seta. Mas, o que é que eu consigo dentro dele estaria de julga? E me simbuleando. Me simbuleando. Porque dívida é de 34. que não toma independência. Até nessa saída, não está garantindo Boscumã, nesses três anos e tal de governação, ele gastou aproximadamente metade de dívida que ele está dando toda sua existência. Ele, boa noite, tem papel, tudo. Ele está contando o quanto que eles realmente é contrair dívidas. Vindo a falar, todo governo como eu falo a ele próprio, eu não saí uma ideia, títulos. Tudo, todo o governo do mundo, todo o governo de Omoa tem títulos, empatati, empatatá, para abrir aquilo a própria e não sei o quê. Essa, boa nota, botou a ideia que mandei de índice e que honesto. um país que tem nenhum tipo de lapidação, porque se você joga tudo, é para ter tempo na lavagem, na lavagem. É para ter todo o tempo na lavagem, na ganha de índice. É uma boa nota, documento que a gente está a produzir, Guiné-Bissau, nem momento, não subiu de ranking. Mas, qualquer filho de Guiné que tinha Guiné, e que se vê como durante uma fundação, nunca não piora, soma nem momento da governação de índice. Nunca. Mas, eles, no branqueamento dos papéis, soma sem imagem, e para ganhar brancos, aquilo que você é presidente próprio está a falar. Há uns não reconhecidos na conselhação, não reconhecidos como? O que é que eu faço de tão especial para o reconhecido na conselhação? Para o trabalho viajar tudo, ora? Para o trabalho na indivídua, Estado, tudo, ora? Na lugar, jatos privados, para bem caprichos nas terras de gente. Passa a fim de semana. Aquilo é dar o direito de pensar como? Que país aonde acaba de entrar na conselha de... Guiné-Bissau e um país sem... Nem países de colônia, e por isso se vê, Guiné-Bissau e um país mais bem reconhecido a nível do conselho de nações. Porque não teve uma luta armada altamente brilhante. Não teve um líder que era porta-voz de libertação. E um líder que conhecido na toda parte do mundo. E um líder que repara durante o século e fica como segunda figura. Não é que é o próprio presidente que até reconhecido como ele, quem que está refina ele, quem que é melhor para ele, quem que é inteligente para ele e como é lá. Não, eu vi pensamento de gente que tem de que parar. Ora, quando põe a Milka Cabral em causa a parapora a combiá-la. O todo é de gente e gente passa a ser todo o tempo até conseguir descansar. A mim pensa como é ministro de finanças e de gente ficava calado para que a gente para te ouvir porque luta que tem luta e para te ouvir se gente tem de esquecer-lhes. Se gente tem de esquecer-lhes. mas e na Bíblia com a conversa ele fala como a nós e irmãos para que não república a bom miste cumpra quinhemel tudo para acabar com aquele dinheiro mas ninguém consegue papel porque a nós e irmãos para não pegar um outro. Primeiro ministro ele tem um área na quinhemel que o homem mata a trair meus filhos de Guiné mas ninguém consegue papel porque a nós e irmãos não passa um outro no mamã. Eu sou meu papil e porque as prescrições políticas mas que é o tipo de abuso que tem na quita terra. Tem de que não vai parar. Se eu me soube de um papel de Guiné tanto se eu me toque no único chefe eu me toque de um papel de Guiné em nenhuma circunstância eu termino de um papel de um presidente da república que para ele ele é o único homem mais forte que tem no mundo. O único homem mais forte que tem no mundo. É um dos tempos ali se grande guerra ele leva conselho ministro para poder realizar no palácio no palácio. Ah, não está a punta. Se eu vou realizar conselho ministro no palácio o que aquilo significa? o que eu faço? E não tem que ser desenvolvimento para Guiné-Bissau? E não faz com que guineenses se tornam mais inteligentes? E não faz uma progressão ou uma progressão exatamente de estado de Guiné-Bissau torna mais forte? Ou apenas e apenas só para mostrar como é ele por potente? Ele ditador? Ele um homem forte, ele que está determinado, está mandando. Já que vou falar que não puder estar presidindo o Conselho de Ministros, não mostro a voz que não está na baixa própria lá na Palácio do Governo, e ali na Palácio que não está presidindo. Em trocas de quê? E mesmo que é baixa? E mesmo que é baixa? O que a bombona ganha com isso? Qual a importância que eu tenho com isso? Só para mostrar que eu tenho braço, que eu tenho um homem forte, o que eu falo que tem que ser? Porque o único chefe que eu estou experimentando esse método durante três anos, quase quatro anos, o que é que ele adiantou? E faz o povo gostar mais de bom? E faz o povo ter mais apreciação de bom? O que é que ele adiantou? E que ele quer chegar? Para não continuar com outro tipo de palácio de ferro. Há bem dias, ele está em nomear um chefe de Estado maior particular naquela parte do mundo que ele tem. Ele está bem bem e não entende como jornalistas que campanham a pé, porque ele só campanha a pé. Ele entende como gente que está se vê, ele só que se vê. Mas ele está contando, nem na Coreia, nem no Norte. Ele não sabe como ele tem chefe de casa militar. Quem é que é responsável de militares na palácio? Sim, senhora. Agora, chefe de Estado maior, que ele nunca é que tem. Nunca é que tem. E que tem na Norte Orgânica, e que tem na Nioncão. E que as invenções, que ele nomeava vice-primeiro-ministro. Nonde é que vice-primeiro-ministro? Que ele agora se cair e tomar e vai nomear na palácio como vice-primeiro-ministro na mesma, com a mesma inerência. onde é que encontre a Norte Orgânica? E só rende coisas, bate-fabricar coisas com ele mesmo. Esse é aquele tipo de... Qualquer país que o nome se tem para ir andar. O que é que esse presidente não ganha quando o país cai e anda? O que é que ele ganha em tempo todo? É verdade. E financiado, e viajado, e faz o que ele miste. Tudo aqui miste dinheiro, ele tem dinheiro, tudo aqui miste jato, ele tem jato. E tem esse bens espalhado, está à vontade. Tudo bem. Mas, e pés ele não ganha. Mas se que país que ganha, ninguém ainda não ganha. Porque ele, o que é que o que é que é? O país que é mais miste no mundo, é que é na missão. E na baixa não tem, e na missão vai vir na missão. E se que tem a caixa de direito, ninguém com a polícia de direito. Ninguém a nós que é migra ali. Se que tem a caixa de direito, não com a polícia de direito, ainda que não se não. Ninguém. Então, para aquilo, é que tem sentido essa continuação de braço do ferro. é a continuação de braço do ferro. Que ele é castigado. Não é para perder esse? É castigado. Para o fim, já mesmo, e bem ainda, com a nova proposta outra vez. E cá? E cá? Estão a sugerir, ele pedindo aquelas pastas de soberania. Certo? Ministro de Defesa, Ministro de Interior, Ministro de Negócio Estrangeiro. E capodário que pasta, porque aquele exigente que dispassou o primeiro-ministro, que não é pasta ministerial. Que ele é castigado no organigrado. Que ele é presidente catano-meal. Onde é que ele está convinculado? Como é que ele tem que nomear eles? Se eu mostrei onde é, tudo bem que ele deixa ali nomear eles. E cá conseguiu tener? Ok? E acaba de decidir? Ok, vou por nomear. Mas é que com esse braço? E cá pára para ali? E goste de conseguir que se intençam. Estão ministros, em vez de bater a expressão com o primeiro-ministro, eu tenho que botar a expressão com ele diretamente. Onde é que não vai? Onde é que não vai? Mesmo a expressão com o bom, diretamente, se a boa é que é ministro, ele se está respondendo para ministro, ele se está assistindo a reunião do conselho de ministro. Como é que ele é a expressão com o bom? Só para mostrar força? Para mostrar aquilo de determinação? A me que não manda, a me que eu puder, a me que eu disse cedo. Bom, irmãos, realmente não penso terminar para ali. Para vós, Comã, é verdade que no país é um país muito lamentável. É um país muito lamentável, por mais que eu me insulto, por mais que eu tarda, eu tenho a manga de coisas de poder analisar. Mesmo assim, Comã, é o governo que está no meu caminho. O governo está me mostrando, Comã, impossível é andar alinhado com a pobreza que nós temos. O governo, como o presidente Comã, não está de um Estado pobre, é mandando o povo pobre. Não é que eu puder crescer com o frio de Estado onde é que o povo não vive miséria. Não é que eu puder estender riqueza onde o povo não vive miséria. A verdade é que o governo está na corte. Cada dia é na corte de combustível. É verdade, nem momento. Gente que tem carro na Guiné é como se a gente mais ou menos um cara aliviado. O combustível baixa e mais ou menos está conseguindo pagar transporte. Se o pneu rebenta e está por baixo com o pneu. Se o carro tem problema que são as estradas e mangas e outras coisas, é o equilíbrio do combustível que baixa e tem estado no equilíbrio mais ou menos de gente que tem caro na Guiné. Isso é importante. Isso é importante para uma governação. Ali a UOS não tem dia 24 não se mediatura de gente com uma pona baixa. Se põe baixa de 200 francos para 150 francos e um alívio de gente não está contente. Ali não tem a Rússia que baixa. Gente está contente. Está piso que está no caminho para a baixa. Não tem nem demanda de reformas que não acabou de implementar. Que não deixa a população um bocado mais mais a vontade para poder viver na república. Porque não tem a biaça. O sindicato entende. Não tem a biaça. O estado está ganhando mais assim. O comerciante está ganhando. O empresário está ganhando. Porque só vamos ver o tempo. É a Rússia baixada. Vamos imaginar a quantidade da Rússia comprada. Vamos imaginar a quantidade da Rússia comprada. Talvez a gente está comprando um saco da Rússia. E vai tenerla é que o saco a rússia. A rússia é que a gente compre dois sacos. É que procura comer mais afrontar ela. Sintir como bom o se não seja mais suficiente é que as 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 E aí E aí